Atualmente, o ônibus é o meio de transporte mais utilizado no Brasil. Mas pesquisas mostram que, ano após ano, o ônibus vem perdendo espaço entre as alternativas de transporte urbano. Pois é, cerca de 60% do público que usa diariamente o transporte por aplicativo migrou do transporte público. Novas opções de transporte vêm disputando a preferência dos usuários. De forma que, mesmo opções mais caras, como os aplicativos de transporte em carro particular, têm ganhado terreno. Também não podemos esquecer da pandemia do novo coronavírus, que reduziu dramaticamente o uso do transporte público. O MobiService chega para ajudar a reverter essa situação. A Digicom já tem experiência em soluções em mobilidade, tendo desenvolvido e implantado sistemas nas principais cidades do país, como o Sistema Bilhete Único em São Paulo, o Sistema de Bilhetagem do Metrô Rio e o Sistema de Arrecadação das Linhas 4 e 5 do Metrô de São Paulo. Uma plataforma de serviços inovadora, o MobiService traz benefícios para os usuários, para as operadoras e para as cidades. As funcionalidades do MobiService têm potencial para tornar o ônibus um meio de transporte muito mais atraente. Como? Deixando mais fácil a vida da população, que ganha acesso a informações úteis e muito mais conveniência na hora de fazer pagamentos. O aplicativo é pensado para proporcionar a melhor experiência possível ao usuário. Com uma interface simples e intuitiva, a plataforma tem opções que facilitam a vida dos passageiros. Os usuários têm acesso a informações como o melhor trajeto, a localização dos ônibus, o local das paradas, o tempo de espera, a previsão de chegada no destino e o valor total da viagem. Quem usa a plataforma também tem mais conveniência e segurança com as variadas opções de pagamento do app. As empresas têm muito a ganhar com o MobiService. Em primeiro lugar, as operadoras ganham com a redução dos pagamentos em dinheiro físico. Além disso, a plataforma tem um baixo custo operacional e torna o atendimento ao cliente um processo muito mais fácil, barato e conveniente. O MobiService também reduz a necessidade de investimentos em infraestrutura de servidores, equipamentos e equipe de TI. Isso graças à facilidade de instalação e operação do sistema em nuvem. Todos esses benefícios somados geram uma redução considerável de custos para todo o sistema. E permitem que o operador se concentre em tornar seu serviço mais eficiente e eficaz. E não se esqueça que clientes satisfeitos voltam. Assim, ao melhorar a qualidade do serviço com localização dos veículos e pagamento facilitado, você tem uma maior taxa de fidelização dos usuários, com o consequente aumento na receita operacional. Para as cidades, o MobiService oferece mais transparência. Ao adotar um sistema completamente seguro e auditável, os gestores de sistema têm uma poderosa ferramenta para monitorar a qualidade deste serviço tão importante para a população. Todo o sistema conta com a estrutura de back-office totalmente integrada à nuvem, permitindo a monitoração da frota em tempo real com todas as informações necessárias para gerir a operação com o máximo de eficiência. Além disso, a estrutura embarcada do MobiService é pensada de maneira modular e aberta. Nossos equipamentos se adaptam de maneira inteligente às suas necessidades. Tudo isso com conexão rápida e segura com a nuvem. O MobiService também pode ser integrado a outros modais de transporte e pode operar nos sistemas de transportes urbano, intermunicipal, rodoviário e sob demanda. Com o MobiService, todos saem ganhando. Nós da Digicom acreditamos que as novas tecnologias têm o potencial de revolucionar o transporte público no Brasil. Que tal irmos além? Digicom. Além da tecnologia. Digicom.